Com certeza a eliminação é possível, mas exige de todos nós um esforço enorme, esforço do departamento de hepatites, do Ministério da Saúde, esforço da sociedade civil, das sociedades médicas, da indústria farmacêutica, que é uma tarefa a ser conseguida de forma gradual e com participação de todos. Não adianta imaginarmos que exista fórmula mágica e que o fornecimento exclusivo de medicamentos pelo Ministério da Saúde vai ser responsável pela solução do problema. Temos que pensar em medidas conjuntas que envolvam diferentes instâncias de decisão e de ação. Em relação à oferta de medicamentos, à qualidade, ao tipo, à variedade, temos o que existe de melhor. O gargalo hoje é acesso a diagnóstico, identificação dos pacientes infectados. Então, precisamos realizar testagem diagnóstica no maior número de pessoas, não só testá-las, mas ter um cadastro, um registro nacional com essas informações, de forma a podermos identificar essas pessoas e a elas fornecer tratamento e seguimento. E o segundo gargalo é a sustentabilidade do processo, negociações de preços mais adequados para que a gente possa, a médio e longo prazo, efetivamente chegarmos aonde a gente está se propondo a chegar. Obrigado. Obrigado.